Eu gosto de sempre perguntar pras pessoas que a gente bate o papo aqui no podcast, é pra definir sucesso, cara. Porque hoje já tem um cara realizado com muitas coisas boas, né, cara? E o pessoal vê muito sucesso como financeiro, só grana e tudo, né? Sucesso, nesse momento, era ter um telhado aqui, né? É, nesse momento, pra gente que tá chovendo aqui, ia ter um telhado. Não tá nem, não. A gente tá aqui e bora. Improvisando. No final desse podcast, a gente vai estar ensopado. A cama tá molhando, né, Dito? Hoje, assim, se a gente fosse definir, cara, sucesso pra você... O que é sucesso, Pedro? Cara, eu acredito que existem níveis de sucesso de acordo com a sua evolução. É a mesma coisa que a galera fala o seguinte. Antes de definir sucesso, eu quero pegar uma palavra que, pra mim, ela é usada de uma maneira muito pejorativa hoje, que é propósito. O cara sempre usa e fala assim, cara, você descobriu o que é seu propósito de vida pra você trabalhar? E fica um monte de cara refletindo, olhando pro céu. Eu falo, né, mano, pra mim, meu propósito no começo era colocar comida dentro da minha boca. Depois era ganhar dinheiro, né? Era resolver o problema de ninguém. E depois que eu ganhei dinheiro, consegui consolidar a minha vida, pô, porque eu queria olhar pra vida das pessoas e ajudar o próximo. E pra mim, sucesso depende do momento. Pô, às vezes, sucesso hoje, pra mim, é ter mais tempo de qualidade de estar com a minha filha, brincando no tapetinho dela. Só que se você perguntasse pro Pedro de dois anos atrás... Sucesso era grande. Eu sou um cavalo pra trabalhar, irmão. Você falar assim, você vai ficar num tapetinho brincando com a sua filha e falar... Quem é idiota que tá falando isso pra mim, mano? Eu não sou esse cara. Então, depende do seu momento de vida. E projeta isso pra você. Então, assim, eu sempre falo que eu sei onde eu quero chegar e eu tenho essa visão de clareza. E eu sempre falo que a clareza, ela gera performance. Eu sou um cara de performance e eu sempre estudei isso. Eu falo, clareza, ela gera performance. Quando você tem clareza da meta que você tem que alcançar no seu negócio, o que você faz? Eu já sei o alvo. Eu sei o alvo. E vou. Então, eu tenho isso na minha vida pessoal, na minha vida de relacionamento. Então, por exemplo, nesse momento, a gente decidiu fazer algo novo. Que é fazer um evento. E eu sabia que eu ia ter que passar... É legal, vamos falar disso pra galera desse evento que vai rolar agora. Vamos falar. Mas eu decidi que eu ia fazer esse evento e eu tinha que fazer essa escolha, mas teria que ter algumas renúncias. Cara, minha filha tem oito meses. Cada dia pra ela é um dia novo. Só que decidindo fazer esse evento, é algo novo que eu tô fazendo e é grande e grandioso, que são dois pilares que eu posso falar, que eu sempre pauto meus negócios. Eu teria que empregar uma energia muito diferente aqui. E eu teria que abrir mão de alguns momentos com a minha família. A primeira coisa que eu fiz foi conversar com a minha esposa. Falei, amor, eu vou viver um sprint de performance agora em relação ao trabalho. Cara, um diálogo muito franco em relação a... Você consegue segurar a onda? Pra você tá tranquilo? Vamos junto nessa? Vai ser legal construir isso junto? A gente vai impactar. Só me engano. Tô junto. Bora. Então eu não tenho briga. Então, por exemplo, você falou, Pedro, é difícil marcar com o senhor um horário. Cara, eu tô empregado em fazer isso aqui, irmão. Eu sou um cavalo. Se eu me colocar pra aqui, eu vou reto, 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 até eu chegar. E aí, assim, dois pilares. Por que eu falei que é grande e grandioso? Eu me envolvo em todos os meus negócios. Eu tenho hoje... No ano passado, só pra vocês terem ideia, eu tinha mais de 20 empresas, mais de 800 colaboradores. Eu decidi regredir isso. Venho de algumas empresas, fechei outras pra dedicar a minha família. E hoje, e sempre, eu decidi que eu sou um empresário que pauto... Eu tenho dois valores, dois princípios, assim. Eu pauto meus negócios em dois pilares. Negócios grandes e grandiosos. Negócios grandes que tem potencial de impacto. Que sempre tá... Pô, é um negócio que vai fazer... Vai cair o seu Brasil inteiro. O Brasil inteiro, vai estar em um monte de lugar. Tem o princípio de escala que tá na minha veia. Mas o grandioso é que vai impactar vidas. Que vai mexer com ecossistemas. Que não vai ser só sobre o Pedro. Vai ser sobre as famílias. Vai ser sobre o impacto na ponta. Então, por que eu decidi criar esse evento? Que é o que você falou. Tem dois grandes pilares que mudaram a minha vida, né? Educação e empreendedorismo. E eu acredito nisso muito, cara. Todos os dias eu busco me desenvolver nesses dois pilares. E eu acredito que a gente vive em evolução constante. Isso aqui de estar conversando, podendo compartilhar um pouco da minha história, eu tô me desenvolvendo. E com certeza alguém que tá escutando aí um pontinho... Não, com certeza alguém vai agregar. E não vai mudar só a vida inteira. A vida é feita de otimização. É o detalhe. É 1% melhor que vai... Pensa o seguinte. Às vezes um navio, quando você muda isso aqui da rota, ele chega em outro país. Só que a galera quer mudar em outro país. Ah, o Pedro vai assistir esse podcast aqui do Mike. Vou mudar de país. Vou assistir esse curso. O cara não vai. O que vai mudar a sua vida são detalhes. E aí eu decidi criar algo grande, grandioso. De novo. Que era um evento. Que é esse evento. Chama Brasil Business Conference. Que vai acontecer em dezembro desse ano, né? No dia 3, 4 e 5 de dezembro de 2021. E eu decidi chamar uma galera de amigos. Todos os palestrantes são amigos pessoais. E pessoas que me ajudam nos meus negócios. Que ajudam a performar os meus negócios. Então gente que eu aconselho e que sou aconselhado. Pessoas que me ajudam a desenvolver todos os meus lados aí da vida. E eu trouxe um desafio pra todos eles. Eu falei, turma. Tudo bem que já existe muita coisa. Pô, todos vocês têm sucesso. E a gente tem sucesso. E a galera conhece aí os nossos resultados positivos. Só que vamos falar mais do que isso? Eu acredito que na vida. E eu quero que você faça uma reflexão. Até o Mike faça uma reflexão. Muitas das coisas que a galera te conhece. São sobre os seus resultados positivos. Nos negativos ninguém vê. Só que na maioria das vezes. Nem você sabe o que você fez pra chegar nos seus resultados positivos. Você já pensou nisso? Porque você tá preocupado em comemorar. Pô, eu fiz um lançamento. Tô esperando aqui 500 mil. Faturou um milhão. Cara, o que você fez? Eu sou foda. Foda o caralho, irmão. Você não sabe nem o que você fez pra chegar até aqui. Acontece muito isso hoje, tá? E aí eu falo o seguinte. Só que se você espera faturar um milhão e você fatura 30 mil reais. O que você faz, irmão? Você debruça naquilo ali. Fala, eu não sou esse cara que estão falando, não. Esse bosta que fez esse resultado merda, não. Eu vou debruçar aqui pra resolver isso. E qual que foi o convite que eu fiz pra todos esses empresários? Cara, eu quero que você venha aqui e conta todos os seus pontos fracos. O que te fez crescer. Diferente. Nunca vi isso na minha vida. Aquele detalhe que vai fazer o negócio do cara dar um estalo. É a faísca que vai gerar a chama. Então... Não vai ter história, nada. Eu não quero que você conte história bonita, não, mano. E todo evento que eu vou palestrar, que eu tenho oportunidade, eu falo o seguinte. Eu sempre abro e falo assim, ó, eu vou te contar tudo que eu fiz de errado, que foi onde eu subi e foi em cima daquele entulho, de tudo que tava dando errado é um entulho. E foi onde eu subi pra poder performar no sucesso. Então esse evento é totalmente voltado pra isso. Mostra os erros, dificuldades e ver que... Pra as pessoas corrigirem. O cara vê algum erro lá que aconteceu com alguém. Vai ter alguns nomes lá. Pode falar aqui? Bora, vai. Tem o Peter Jordan, que a gente até gravou com ele um podcast. A gente tem o Israel Salman, que é a primeira startup a fazer IPO do Brasil. Ah, não, essa bombou, né, cara? O Melius... O cara é um brother. Você vai estar lá trocando ideia com a galera. Aqui é o Reinaldo Zanon, que é meu sócio no evento. Gustavo Zanon, os caras são os reis da franquia. Mais de 2.500 franquias no Brasil. A gente vai ter o Zé Roberto falando de... Zé Roberto e Joel Jota falando sobre performance corporal. Os caras ex-atletas. Os dois ex-atletas, eu quero que você fale o seguinte, irmão. Beleza. Eu vi quando você ganhou a Copa. O que que passou? Mas e aí, o dia que você perdeu um pênalti no Bayern, como é que foi? Essa é a pergunta. A gente tá levando, por exemplo, de outro mercado, Fernando Durand, da Vanguard, que é a maior referência em vendas de carros do Brasil. Totalmente diferente. Totalmente diferente da área. Cara, eu quero mudar quem vende serviço. Cara, e aí? Qual que é o negócio? Como é que você saiu de uma agencinha de carro ali e virou o monstro que você é hoje? Aí a gente tá levando o Wesley Safadão, irmão. Já mudou totalmente, já foi pra música. O cara é um cantor, é, mas ele é um empresário. E eu quero mostrar os pontos fracos da carreira desse cara, porque a mãe desse cara era uma catadora de lixo, irmão. Porque a gente sabe disso, hein? E esse cara, ele é o Wesley Safadão hoje, mas ele é o cara que, ele era dançarino de uma banda, e o dia que o microfone ficou livre porque o cantor faltou, ele foi o cara que foi cantar. E é o cara que passou várias diversidades na carreira dele. Então, como é que você virou esse cara empresário? Me mostra, cara, porque você vai ajudar muita gente. Então, a gente tá trazendo a Rafa Kalimann, que é um, pô, uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, apresentador e tal. Tá morando em Nova York, tá vindo pro nosso evento, irmão. Que doideira, hein, cara? E eu quero que ela tenha a marca dela. Eu falo, quais são os desafios que você vive aqui? Porque mesmo com tanta exposição, tanta mídia, quais são os desafios da marca? Porque eu sei que ela exige. Então, turma, assim, são mais de 20 palestrantes, todos desse nível. E, pô, Thiago Brunet, que vai falar sobre inteligência emocional, os pontos que, na inteligência emocional dele, ele fraquejou. Deixa pra galera descobrir no evento também. São mais de 20 nomes, são 3 dias de evento. E, assim, eu tenho certeza que se você é empreendedor, você é empresário, estar dentro daquele ambiente, vai mudar o seu negócio. As experiências que a gente vai causar ali dentro vão mudar o seu negócio. A gente vai deixar na descrição o link, se você quiser participar desse evento, tá? Inclusive, ele falou na história dele que o que mudou o game dele foi conviver com pessoas de sucesso, vendedores que chegaram lá. Então, eu acho que é isso. É legal você ir nesses eventos, tá? Por que que também eu acho legal ir nesses eventos, né? Eu sempre falo pra galera, jogar um jogo, se você tá com dificuldade, é jogar um jogo que não é seu. Por quê? Você vai estar só do lado de pessoas grandes, importantes. Então, ali você vai ter um insight, você vai tirar uma dúvida, vai estar realmente quem chegou lá. Isso que é bacana também. E mesmo que você tenha sucesso, sabe outra coisa que mudou o meu game? As pessoas falam assim, você tem que ser a média das 5 pessoas que você convive. É, a pessoa fala muito disso. Isso é muito normal. Mas eu sempre falo, eu sempre sou a média das 5 pessoas que eu convivo, mas nessa mesa de 5, eu sempre sou o mais burro. Porque você é... Eu sou o cara que sempre tá aprendendo mais. Porque se eu tô aqui, eu sou o menor dessa mesa, irmão, pensa num jogo que tá todo mundo em alta performance, você ainda tá aqui, o cara vai te puxar, velho. É a mesma coisa que você jogar ping-pongue com um cara bom. Você acha que você é bom. É isso aí. Agora, se você joga com um cara ruim, a bola nem vai, velho. Então, é jogar um jogo de alta performance mesmo que vai mudar o seu jogo. Então, eu acredito no que a gente tá fazendo. Nosso objetivo nesse evento é a primeira edição. Então, isso vai virar um marco no empreendedorismo brasileiro, porque eu quero sempre estar levando essa ideia de que o empreendedorismo e a educação podem transformar a vida das pessoas e é o maior, pra mim, a maior mola propulsora de desenvolvimento social. Porque eu mudei minha vida, você mudou sua vida através de negócios e vários outros empresários. Quase todos que vão estar no palco mudaram a vida em relação ao estado social através do empreendedorismo. Então, é um negócio que eu acredito. Te convido a fazer parte. Eu tenho certeza que se você estiver lá, é o meu objetivo fazer você performar.